Atenção, galera! Ashley Aldrin está de volta, dessa vez, com Os Sussurros. Sim, é a mesma autora de O Impulso. E desde que eu lia O Impulso, eu sempre indico ele, sempre. Eu tenho até que tentar, às vezes, não colocar ele, porque, sério, já tá tanta gente indicando, tanta gente já leu, mas, assim, é um livro muito, muito bom. Muito bom mesmo, quem já leu sabe. Com esse novo livro dela, primeiro, eu tava morrendo de medo de me decepcionar, porque eu gostei tanto e eu tava com tantas expectativas, que eu não sabia o que ia acontecer, eu tava com muito medo de me decepcionar. Mas agora que eu li, essa autora entrou aí pra minha lista de vou ler tudo que lançar de suspense, assim como a Cara Hunter, que eu mencionei no começo do ano, Ashley Aldrin agora comprovou que eu posso, sim, ler tudo dela, que eu vou gostar. Mais uma vez, a gente tem uma história que gira em torno da maternidade, só que diferente do Impulso. O Impulso fala muito sobre uma mulher só e as suas gerações anteriores, assim, como impacta nela e como ela olha pra filha daquele jeito também, em relação ao passado, né? Só que em O Sussurros, a gente vai falar de quatro mulheres, quatro vizinhas, e apesar de a gente focar um pouco mais em duas, a gente tem essas quatro mulheres que, cada uma tem os seus medos, os seus pensamentos, os seus preconceitos de julgamentos em relação à maternidade. Então, sim, a gente ainda gira em torno desse assunto aqui. Eu acho que a Ashley sabe falar muito bem desse assunto porque ela coloca os sentimentos ali. Sério, parece que a gente tá sentindo o que as personagens estão sentindo. Então, a gente vai ter quatro pontos de vista. O primeiro é a Whitney. A Whitney é uma mulher que, ela é super workaholic. Apesar de ter três filhos, pra ela, a vida dela gira em torno das metas, de tudo que ela conquistou, ela quis ser bem-sucedida, ela gosta de alcançar as metas dela do trabalho, provar que ela é capaz. Ela se importa muito pouco com os filhos. Na verdade, ela não tem aquele amor todo, aquela dedicação. Ela não consegue, ela não entende, assim, como se aproximar desses filhos. Ela, simplesmente, os filhos vivem mais com a babá do que com ela. Tem esse sentimento, assim, até de um pouco de repulsa ou de indignação com o filho mais velho, que é o Xavier, que tem 10 anos. Ele acaba sendo o mais desafiador pra ela, porque ele não recebe esse amor, então, ele tem algumas reações e ela reage ainda mais com palavras dolorosas e tal. Então, ela é essa mulher que ela tem tudo, aparentemente, né? Quem vê de fora vê que ela tem tudo, mas quem vê dentro do núcleo familiar dela percebe que, em relação a ser mãe, ela não gosta tanto assim. Já a Blair, que é amiga dela e também vizinha, é o contrário. Ela abandonou a profissão dela pra se dedicar, principalmente, à filha. A ser mãe, a ser a melhor mãe que ela pode ser. Mas ela é tão obcecada por ser mãe e dar conta de tudo dentro da casa, gerenciar, que isso acaba gerando nela uma sensação, um ressentimento muito grande, principalmente, em relação ao marido. Ela realmente tem esse amor pela filha, fica provado ali o quanto ela se importa com aquela filha. Só que isso acaba gerando um desgaste em relação ao marido, né? Afinal, ela ficou dentro de casa, esse marido tem a profissão dele, super bem-humorado, assim, ele é bonitão. A filha dele gosta muito quando ele passa um tempo ali e acaba parecendo que ele é o que resolve tudo, sendo que ela que fica por trás de tudo, sabe? Então, ela tá muito cansada, é uma carga muito alta de trabalho, mas é aquele trabalho invisível. Só que ela não sabe muito bem como lidar com isso. Então, ela acaba descontando no casamento dela, as desconfianças, a obsessão, tudo em relação ao casamento, apesar de ela cuidar muito bem da filha. E daí a gente tem uma outra vizinha, que é a Rebeca. A Rebeca é uma médica pediatra, que ela também conhece ali todo mundo. E ela é casada e já tá há muito tempo tentando engravidar, só que ela perdeu todos os bebês dela. Então, ela tem essa preocupação, né, de não conseguir ter os filhos e ver todas as outras mulheres tendo filhos, ela cuidar do filho dos outros e ela tem essa dor, né? Tem essa dor de não consigo ter filhos, que era um desejo que ela nem tinha. Ela não pensava muito em ser mãe, mas quando ela casou, o marido dela quer muito ser pai. E o fato de ele querer ser pai despertou nela essa vontade de ser mãe. Então, isso torna pra ela também uma obsessão, de querer muito ser mãe. Então, ela passa por diversas tentativas que não dão certo. E a outra é a Mara. A Mara já é uma senhora de 80 e poucos anos. Ela é a mais invisível dali. Essas outras vizinhas não enxergam muito ela, só que ela observa todos ali, sabe? Parece aquela que fica prestando atenção em todos os vizinhos, que fica tomando conta da vida de todo mundo. Mas, na verdade, é que ela não tem muito o que fazer. Ela fica ali e ela, na verdade, é invisível para os outros vizinhos. Eles não se importam com a vida dela. Não perguntam sobre ela, nem sabem a história dela. Mas ela é uma mulher que teve um filho neurodivergente. E isso ela já tem 80 e poucos anos. Então, foi numa época em que o preconceito era muito grande. E o que aconteceu com ela foi muito, muito triste. Porque ela teve esse filho, ela percebeu que ele era diferente, mas o pai não aceita que ele seja diferente. Então, ele começa a agir de um modo muito violento com esse filho, como se ele fosse consertar esse filho. E ela acaba se tornando uma mãe super protetora. E apesar de ela amar muito ser filho, querer proteger muito esse filho, ela também pensa que o que seria da vida dela se ela não tivesse que ser esse tipo de mãe, sabe? Então, ela fica pensando muito, mas, ao mesmo tempo, ela sabe que ela não pode abandonar o barco. O filho dela precisa dela. E não tem condições de ela abandoná-lo de jeito nenhum. Então, ela não tem desejos próprios, digamos assim. Ela tenta proteger... A missão de vida dela é proteger o filho, principalmente do pai. Só que quem vê de fora, não sabe como é esse pai, sabe? Então, todo mundo acha que é mil maravilhas, que ele é super bonzinho e tal. Então, a gente tem essas quatro personagens que vão aí narrar essa história que giram em torno de um acontecimento, que é o filho da Whitney, o Xavier, de 10 anos, caiu da janela do quarto dele, lá do terceiro andar, e ele foi parar no hospital e está em coma. Está muito grave. Ninguém sabe o que aconteceu. A Whitney estava em casa quando ele caiu e o marido dela estava viajando. Então, ela é a única que estava lá dentro de casa. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela não fala com ninguém, mas ela também não sai do lado do filho. E cada um acaba desenvolvendo uma teoria do que será que aconteceu. Inclusive, a gente. Justamente por a gente ter o ponto de vista dela e ver quanto ela se ressente em relação ao filho, a gente começa a ter várias teorias. Então, não se sabe se isso foi preposital, se foi um acidente, o que aconteceu naquela noite. E esse é meio que o objetivo da história, tentar entender o que aconteceu, se ela tem algum tipo de culpa e, principalmente, o que cada mulher, cada personagem esconde. E quais são esses sussurros na cabeça delas, né? Que é esse julgamento do que ia ser mãe. Tipo, nada, nenhuma escolha que elas fizerem vai ser correta, porque sempre vai estar faltando alguma coisa ou elas vão sentir falta de alguma coisa, ou elas vão ter medo de querer alguma coisa. Então, elas ficam repensando aquilo, muitas coisas na cabeça delas, do que os outros vão pensar. A autora consegue escrever tão bem e descrever tão bem o sentimento dessas personagens que parece que é a gente que está sentindo tudo aquilo. Bizarro, gente. Dá uma dor no coração, um aperto, assim. A gente meio que começa a fazer paralelo, principalmente se você for uma mulher que vai passar por essa cobrança em relação à maternidade. Eu estou com 33 anos, gente. Então, esse é um assunto que gira ao meu redor há um tempo, assim. Então, não importa em que fase você está, você sempre vai ter um lugar diferente ou uma coisa diferente que você deveria estar fazendo, um status diferente da vida que você deveria estar. Conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo camadas que a gente nem imaginava dessas personagens. Vai quebrando teorias que a gente tem e até preconceitos ou julgamentos que a gente tem em relação a essas personagens, assim. Quando a gente acha que está tudo bem, na verdade, tem uma coisa por trás, tem uma mentira ou tem algo que cada uma está escondendo. Cada uma está escondendo alguma coisa. São capítulos curtos, super ágeis. Eu só não li mais rápido porque eu estava gravando um diário de leitura para vocês que, inclusive, já está disponível. Vai ficar disponível para membros do nível Leia Comigo. A partir de agora, alguns livros eu vou escolher para fazer esse tipo de diário de leitura e deixar disponível para vocês. Eu gravei um diário de leitura com quatro partes. Então, cada parte vai até um capítulo. Então, assim que você terminar o capítulo daquela parte, você pode ir lá assistir meu vídeo, assistir o que eu estava pensando da história naquele momento. Vão ter spoilers daqueles capítulos. Por isso, só assista a parte em relação ao capítulo que você já leu. E daí você pode comentar também quais são os seus pensamentos e meio que ter uma companhia para ler o livro junto, sabe? Então, eu vou escolher alguns livros para fazer esse tipo de diário de leitura. E ainda bem que eu escolhi começar com os Sussurros porque esse é exatamente aquele tipo de livro que é muito legal ler em companhia ou ler acompanhando os pensamentos de outra pessoa. Porque cada novo capítulo vai te dando uma nova informação sobre o que está acontecendo, sobre aquele mistério. Então, é muito divertido. Quando eu comecei a editar essas partes, é muito divertido ver o que eu estava pensando no começo do livro e até chegar no final o que eu quebrei a cara, o que eu acertei e tal. É muito divertido. Então, para quem quiser ler o livro em companhia, está disponível aqui para só ser membro do nível Leia Comigo. Enfim, eu só não li esse livro todo em um dia porque eu estava gravando esse diário de leitura. Senão, eu tinha começado o livro e eu não ia levantar enquanto não tivesse terminado. Porque é um livro muito, muito bom de engatar, sabe? De engatar e não soltar mais. É um livro muito bom para ressaca literária porque eu acho que diferente de um impulso, o impulso é um pouco mais melancólico, tá? E esse é um... Não é melancólico, ele é mais... Como a gente tem vários pontos de vista, algumas coisas se confirmam. Em um impulso, a gente não tinha muita certeza se realmente estavam acontecendo as coisas porque a gente só tinha um ponto de vista da mãe, né? Já em Os Sussurros, a gente tem um ponto de vista de cada mulher ali. Então, a gente sabe o que elas enxergaram de certas coisas que cada uma está contando, assim. Então, a gente fica muito na cabeça delas e tem coisas que a gente não sabe se é realmente verdade ou se foi uma coisa que passou pela cabeça delas. Então, é muito interessante ver essa dinâmica, ver o que elas pensam e ver o objetivo do livro, que é falar sobre esses sussurros, sobre essas coisas na cabeça. Tanto os sussurros do que está na cabeça quanto o que as outras pessoas estão falando porque elas são mães ou uma tal tentativa, mas cada uma tem um julgamento também em relação à outra. Ou seja, não é só o externo. É uma mãe julgando a outra mãe também. E o curioso desse livro é que os maridos, eles ficam muito de lado. Tipo, são... Assim, eu não digo insignificantes porque eles vão ter participação em algumas escolhas que elas fazem, assim. Mas eles não têm voz. Eles... Parece até... Fica até um pouco parecido cada um deles, assim. É... Mas eles... Eles não importam, assim. A gente não quer saber deles. É... E até foi bom não ter essa versão deles pra não... Pra gente não desviar do objetivo que é falar sobre a maternidade, falar sobre todos os lados da maternidade. Cada personagem vai falar sobre um assunto. Agora eu fico pensando assim, será que a autora... Tipo assim, como que a autora tem tanto repertório em relação a isso, sabe? É... Porque até algumas coisas são bem assustadoras, né? Seja porque uma mãe fez alguma coisa ou porque sequer uma mãe pensou. As mães se julgam muito por pensar, às vezes, algo que, teoricamente, não deveria. Uma mãe não deveria pensar daquele jeito, sabe? Enfim... Leiam os sussurros. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram o que vocês acharam. Eu achei sensacional. E... Dei cinco estrelas. Já... Vocês já viram aí na capa, né? Enfim... Assim que vocês lerem, me contem. E se vocês quiserem ir na minha companhia, é só... Vou deixar o link ali pra playlist ali embaixo. Pra ver se vocês se tornam membros e vão comentando durante a leitura comigo, tá bom? Um beijão. Tchau! Tchau!